E hoje, dia 15 de abril, é comemorado o Dia Mundial da Arte. E o Dia Mundial da Arte é uma celebração global da criatividade e expressão artística que acontece anualmente em 15 de abril. Esta data foi instituída para reconhecer o papel fundamental que a arte desempenha em nossas vidas, tanto individualmente quanto como sociedade. E para celebrar esse dia, né, Gaete, que está aqui preparando mais detalhes, né, a gente está recebendo o artista plástico Moisés Rego para falar do seu trabalho em paredes e telas pelo Piauí. Boa tarde, bem-vinda. A gente se encontra ali na portaria, mas é um prazer lhe cumprimentar e falar um pouco de algo que é tão lindo, tão nosso, e que o mundo merece conhecer quem ainda não teve oportunidade, né? É um prazer, prazer estar aqui com vocês e dividir nesse momento, né, nessa data que é muito importante para todos nós. Obrigado, Mônica. É isso mesmo. E aí a gente quer saber de onde é que surgiu esse seu... Na verdade, é um interesse por obras, né, de fazer tantas obras lindas e encantadoras e com um detalhe que a gente pode observar, se os meninos puderem lá mostrar, que tem pedacinhos de espelho, né, não sei se vidro também, mas, enfim, conta pra gente sua história. Bom, né... Né, Pardal aí? Eu trabalho com arte desde os 5 anos, profissionalmente aqui em Teresina, a partir dos 12 anos eu já tinha esse contato mais de mercado. Já tava no sangue, assim, já tava no dom, né, já tava... A gente já se aventurava aqui por Teresina, conhecendo alguns outros grandes artistas plásticos da nossa terra, como Nonato Oliveira, Rogério Albino, Rostiano Machado, dentre outros. E eu fui crescendo, acompanhando todo esse crescimento deles, né? E se inspirando também, porque a gente acaba se inspirando nas coisas boas, né? Com certeza, com certeza. O que é que eu vejo assim, Mônica? Olha, o meu começo com o desenho, com a pintura, começou por incentivo dos meus pais. Então, o meu pai, ele foi muito importante pra mim, ele faleceu, fez um ano agora, dia 2 de abril. Meus sentimentos. Obrigado. E, assim, foi importante por conta desse não parar de observar o que o filho fazia e acreditar na potência do que era o trabalho do filho. A importância de um pai, de uma mãe, depositar, né, essa confiança, estar ali presente, incentivando o filho pra você ver a transformação que é na fase adulta, principalmente, né? Com certeza, Mônica. Você teve essa grande sorte. É, e assim, quando o pai acredita no filho, né, os pais acreditam no filho, você acaba sendo contagiado por esse acreditar e você passa a se perceber pelo olhar dos pais, né? E tudo se torna mais leve, sem dúvida, né? A gente tá vendo, inclusive, como é que o seu processo criativo funciona e as principais inspirações que você já destacou um pouco. E eu não tinha como mostrar as paredes se não fosse através dessas lindas fotos. Me conta, pelo amor de Deus, já quero. Bom, esses foram uns experimentos de contratos, né, que vieram até mim, graças a Deus, de trabalhos em murais. Sim. Como eu trabalho com areia, e a areia é uma base da minha pintura, e eu faço essa modelagem, né, com um certo relevo em baixo e alto relevo, e a pintura, ela vem por cima da areia, né, como um complemento. No caso, é uma gel tinta, né, a gente mistura areia com pigmentação. E esses murais, eles estão aqui pelo Piauí, espalhados em Luiz Corrêa. Ah, em Luiz Corrêa, não poderia faltar. Em quais ambientes em Luiz Corrêa? Pelas ruas e também em estabelecimentos? Tem na rua. Temos ali na rua, para quem desce para a Praia do Coqueiro. Sim. E nós temos ali, dentro do Museu da Vila, que é o polo de pesquisa da Universidade Federal, coordenado pela doutora Áurea e a doutora Cássia. E lá foi um outro exercício, ter feito o mapa da APA, né, nesse espaço. Olha aí. E você sente algum método ou rotina específica ao trabalhar em uma nova obra de arte? Já nós vamos destacar essas aqui. Bom, Mônica, é o seguinte, o meu produto de base é usar areia, mas não é qualquer areia. Tem que ser uma areia específica. É areia do lugar, que conta a identidade do lugar, certo? Sério? Isso. No caso aqui, é um monumento sobre a Batalha do Genipapo, né? Assim, é um painel sobre a Batalha do Genipapo. Você foi lá? Eu fui nas margens do Rio Genipapo, peguei a areia do lugar para fazer essa composição que conta a história do que seria o conflito, né? Então, esse aqui foi premiado pelo Conselho Estadual de Cultura. Ele é um dos premiados, são três obras premiadas. E essa daqui, ela conta, no meu ponto de vista, o que seria a Batalha do Genipapo, né? Os espelhos, eles se encontram aqui representando a foice e o facão, na ideia de que ele vai projetar nossas imagens e nós fazemos parte dessa luta também. Isso, porque se você não está vendo direitinho em casa, mas a gente olhar assim, você se vê na cena, digamos, né? A gente não tem como não vivenciar e não se sentir dentro da Batalha do Genipapo, mas é claro, numa versão assim, incrível, viu? Estou chocada. Obrigado, obrigado muito. Sério mesmo. E o que ocorre? O espelho, ele faz analogia mostrando aqui os soldados, né? Que é o que o grupo dos miscigenados vão enfrentar. Que são os índios, os negros, os mulatos, então todas essas pessoas que eram pessoas ligadas à terra, agricultores, lavradores, então eles se juntam para poder enfrentar o exército português. Mas o que ocorre? O espelho vai mostrar eu também. E aí o convite é, será que eu sou opressor ou não? Porque a ideia é, se eu me vejo no espelho e eu sei que minhas atitudes são opressoras, então devo me identificar em qual grupo eu pertenço dentro do conflito da Batalha. Encantador. Então conta para a gente sobre essa outra obra que está aqui ao seu lado, que o espelho veio em destaque, mas tem um vidro também, né? Eu fiquei encantada. É o menino com o isopor de din-din. Conta para a gente dessa obra. Bom, aqui turma, é uma das visões das minhas memórias, especificamente o meu trabalho é centrado na areia, mas falando da memória. Vamos só, eu vou te pedir para a gente puxar um pouquinho mais para cá. Vamos pegar mais para cá. Vamos trazer ela para a frente desta, que aí os meninos conseguem enquadrar melhor. Pronto. Ótimo, vamos lá. Agora sim. Bom, os espelhos aqui eles se encontram para mostrar o observador e trazer ele para dentro da situação. No caso, nós que crescemos aqui em Teresina, no estado do Piauí, a gente identificou muito e nos pequenos bairros era comum ver uma criança... Não, aqui eu olhei, eu lembrei da minha infância. Pronto. Inclusive, tanto a gente vivenciar essa cena, como também minha madrinha, que já não está mais entre nós, e a gente ia passar as férias em Floriano, né, e aí a gente já ia contando com a possibilidade de comer dela o batido de carne, que era uma delícia dela, da minha avó também, que já faleceu, e o din-din que ela preparava para a gente, que era uma delícia. Eu acho que eu consigo sentir assim o sabor, só de imaginar a memória afetiva, né? Com certeza. Então, minhas pinturas são minhas memórias. No caso, o espelho, assim como ocorre na Batalha do Gênio e Papo... Sim, aqui nas fontes. Se eu raspo a tinta metálica do espelho, a gente tem o vidro. Entendi. Então você pode passar a mão aqui, Mônica, ó, a pintura não está sobre o vidro, ela está dentro. Dentro. Então, quando eu faço esse mapeamento aqui, eu preciso saber o que eu quero revelar dentro do espelho, raspar a tinta metálica que faz o espelho ser espelho e deixar que a transparência mostre a minha pintura, né, por baixo. Não, muita riqueza em detalhes, você está de parabéns, é um talento nato, aí eu quero saber agora, vamos falar aqui em negócios, né? Quem está assistindo está achando muito lindo, quer adquirir, como também, né, às vezes a pessoa, ah, eu queria saber se você retrataria a foto ou uma imagem da minha família, ou da minha mãe, ou da minha filha, enfim, eu posso te enviar a imagem, você conseguir retratar com esses detalhes do espelho e tudo e fazer uma linda obra, como você já sabe? Com certeza, Mônica. É possível, né? É possível, sim. Pronto. Se a pessoa idealizar, a gente constrói. Olha aí. E recentemente, né, eu estou com os trabalhos que estão em exposição na França, aliás, vão para a França ainda. Quando será a exposição na França? 24 de junho a 24 de julho. Olha isso. Então você já pode comprar sua passagem para conferir na França, porque de quebra ainda faz um belo passeio, né? Com certeza. Os trabalhos estarão expostos em Aix-en-Provence, que é no sul da França, e de lá a gente está ganhando o mundo, né? Assim, é a primeira vez que eu estou expondo fora do país, nessa oportunidade, e a gente está ingressando com bastante entusiasmo. É isso aí. Olha, gente, nós conversamos com o artista plástico Moisés Reigo. Você está vendo algumas das imagens também aí no vídeo, que são imagens de outros trabalhos dele produzidos, como ele bem destacou, pelas ruas, por estabelecimentos, né? Inclusive, em Luiz Correia, ali pela região do Coqueiro e tudo. Mostra aí as imagens para a gente agradecer e parabenizar mais uma vez pelo seu trabalho, falar que vai ter essa exposição na França. E o destaque nas redes sociais também, conta para a gente. Bom, pelas redes sociais, você pode entrar em contato pelo Moisés Reigo Estúdio com E. Tudo junto. Moisés Reigo Estúdio com E. E lá a gente pode conversar de acordo com os interesses de cada um, tá bom? Perfeição. Parabéns mais uma vez. Obrigada, tá? Fica aí que a gente vai conversar. Tá bom. E deixar os registros também no nosso Instagram, para que você tenha aí mais oportunidade de tirar todas as suas dúvidas. Segue a rede social dele. Vou deixar tudo em destaque para vocês daqui a pouquinho com o nosso produtor. O Eduardo vai atualizar vocês de tudo.